Graduados, grupamento Alfa. O Braddock não veio, mas está graduado. E é que merece a salva de palmas. Merece a salva de palmas. Era pra ser sargento no mínimo, né? Tenente. Era pra ser tenente. Vale lembrar que ele não se tornou esse homem, só nesse momento que ele não conseguiu vir as provas. Novo S1, próstata, fora de fora. S1, crato, fora de fora. Esses serão agraciados hoje com o PET do seu grupamento Alfa e com o PET do IMAX. Vai chegar logo a presidente. Vai chegar a presidente logo, logo. Começou assim, o grupo. Esse já foi tomado, porque ele está lá de canhá. Grupamento Bravo. Novos formados, desloquem até a frente aqui do seu comandante. S1, RIP, fora de fora. Bora de fora. Rambô, Rambô, Rambô. Rambô. Vai pagar pra ele que você até teixeira. Uma hora aí que nós fiz, tipo, infantoso, né? Tem que pegar o corpo em chefe, está muito mal. Mais uma dessa vez, tem que nomear outra. Vai quebrar, mano. Estou enforcendo o soldado, não. Devagarzinho aí, o menino. Ele é delicado. Ele é delicado. Ele quebra. Que cordinha. Rambô, 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 Rambô. Não tem mais ninguém, não. Grupamento. Delta. Presione-se à frente do seu comandante. Novo S1. Alemão. Fora de fora. Vai vir sofrer no Delta? Tá f***. Carinha de fila aí, gente. Ah, biscate. Novo S1. Meia. Bora de fora. Tá com medo, não. Lá tá em escola. Lá tá no pânico. De novo S1. Rambô, bora de fora. O pai tá chorando. De ouro. F***. O tomatinho. O pai vai pagar o McDonald's hoje, hein? O pedágio é teu hoje, hein, pô? O pedágio é teu braço. O pedágio é teu hoje. O MEC hoje tá garantido. Muito bem, senhores. Somente os novos graduados. Os demais ficarão no lugar. Novos graduados. Sentido. Esquerda. Governo. Apresentado. A. Juramente, sou bem. Eu falo e os senhores repete. Prometo servir ao irmate. Prometo servir ao irmate. Com dedicação, honra e lealdade. Com dedicação, honra e lealdade. Ser íntegro em minhas atitudes. E ter espírito de corpo com os meus companheiros de armas. E ter espírito de corpo com os meus companheiros de armas. E defender com o garro-brasão do meu grupamento. E defender com o garro-brasão do meu grupamento. E a bandeira do imate. E a bandeira do imate. Que emergiu dos mais elevados preceitos morais. E erguida para o céu. Apontada para Deus. Em sinal de respeito e gratidão pela nossa existência. Em sinal de respeito e gratidão pela nossa existência. Urra! Urra! Descansar. A. Direita. Governo. Descansar à vontade. Palavras dos comandos. Senhores. Reassumistes a partir de hoje a responsabilidade de defender os valores e os ideais de nossa amada equipe. Vós, que fostes agraciados com os deveres e direitos dos novos guerreiros. Que formam o melhor grupo de combate já existente até a presente data. E agora em diante, esta formação será indissolúvel. E é dever de cada um manter, com todas as forças de vossos corações, o espírito de corpo com seus companheiros de atos. E também devem amar e proteger com suas almas o brasão do seu grupamento. E a bandeira dos irmãos do metrário Airsoft Team. No dia em que vós escolhesses adentrar a esta equipe, não enxergaste a real dimensão de nossos valores. Pois transferimos de geração em geração o nosso patrimônio moral de imensurável estima. Como a honra, a lealdade, a disciplina, a ética, o comprometimento e o espírito de corpo. Estes valores forjam dentro de cada guerreiro o espírito do imate. Que faz com que um único elemento proteja todo o seu grupamento. E faz com que todos se preocupem com cada indivíduo, mesmo fora dos campos de batalha. Nós aprendemos todos os dias um pouco mais. E com o imate aprendemos que só é forte aquele que faz das suas atitudes individuais ações que beneficiem todo o coletivo. Parabéns aos nobres varões que se formam hoje. E sejam felizes na batalha diária de vossas vidas. Grupo Leves, sentido! Fora de Fora! E Baix! Baix! Salve! A vontade! Obrigado!